E mais um aumento no preço do combustível chegou aos postos. Os reajustes vêm acontecendo em intervalos cada vez mais curtos. E quem não gosta nada disso, claro, é o consumidor. Eu acho um absurdo, né? Porque o salário mínimo não aumenta. E todo feriado que tem é um aumento de preço. A situação está difícil, está complicada, né? Teve um incentivo para comprar carros e agora a gente tem o carro e não pode pagar o combustível. Em Teresina, os preços da gasolina variam atualmente entre R$ 4,19 e R$ 4,49. A alta dos preços também refletiu no diesel, que em todo o país passou de R$ 3,42 para R$ 3,47 o litro. Já o etanol está custando entre R$ 3,49 e R$ 3,69. Mas o que dizem os especialistas sobre os aumentos constantes no preço do combustível? De acordo com esse economista, isso está relacionado com um novo formato na política de ajuste de preços da Petrobras, adotada em julho do ano passado. De julho de 2017 para cá, a Petrobras adotou uma política de repassar imediatamente ao consumidor, nas refinarias, qualquer variação que houvesse no preço, no custo, ou então no mercado internacional do petróleo, dos combustíveis. E essa política da Petrobras, ela tem executado cada vez mais, com cada vez mais frequência, inclusive as variações estão acontecendo no mês, mais de uma variação, e lá eles foram claros que se isso for necessário, vão ser feitas, inclusive, alterações de preço dentro de uma semana. E a tendência, segundo ele, é que os preços continuem aumentando. É aí onde o consumidor precisa colocar em prática adequações para tentar aliviar o orçamento. É necessário que o consumidor procure alternativas, como postos de gasolina, que tenham um preço diferenciado a menor, né? Comprar gasolina com dinheiro em espécie também tem sido uma alternativa para o consumidor reduzir esses custos. Sem ter como dispensar o uso do veículo, para o consumidor, não resta mesmo outra opção. É andando, haver uma promoção, parar para abastecer, o jeito é esse, né? A opção é essa. Obrigada.